e rapaziada belezinha aqui agora no canal onde motorizados nós estamos mexendo na nossa furadeira né pra gente poder trabalhar legal na nossa nas nossas estruturas nas nossas inventos é preciso ter uma furadeira boa uma ferramenta boa pra a gente poder furar sem estresse que eu tô dando uma geral nela que eu tô fazendo aqui rapaziada é um toque que eu vou dar pra vocês é uma dica bem legal bem bacana aqui está a caixinha aqui está o número do rolamento tá o que acontece nessa nessa furadeira aqui ó que acontece nessa furadeira que hobby né esse modelo em específico é uma furadeira muito boa é o tipo de furadeira que já não existe mais no mercado já esse tipo de furadeira já tem pelo menos uns 20 anos já então o que acontece essa linha da bosch apesar dela ser muito boa ela é com bucha ela é com embuchamento que na ponta onde vai o mandril né que vai o mandril ali na ponta e aqui ia um uma bucha um embuchamento só que esse embuchamento que ele ficava justamente aqui onde está o rolamento agora ele com o tempo ele vai esquentando aquecendo e vai dando folga ele vai dando essa folga aqui ó ó essa aqui pode ter essa folga agora assim não e é justamente a folga que dá é essa porque ele derrete aqui ó essa bucha ela esquenta demais dependendo da força que tu faz ou que tu tá furando e ela esquenta ali acaba ficando folga e parece que eles aqui eu vou tirar ela ó vou ter que tirar porque eu vou ter que engraxar agora então ó aqui tá o rolamento ó que eu fui ali comprei agora na casa de ferragem casa de ferragem aqui corema não tô fazendo propaganda mas é a nossa casa de ferragem a maior que nós temos aqui em blumenau então e não tô fazendo propaganda para eles se eles quiserem fazer propaganda comigo eu aceito corema o pepo só agradece fechar um comercial com a gente mas enfim comprei ali na casa de ferragem né parafuso aí o número desse modelo aqui é o aqui na caixinha ó 6001 né e o de trás que vai no induzido tá aqui esse é o oito é 608 né rolamento 608 608 aí ele vai ficar exatamente como tá aqui ó nessa nessa carcaça aqui aí ele vai ali exatamente tinha a mesma mesmo embuchamento né menor aqui tá ele ó ó ele uma esferinha ali dentro ó e eles ele arrastava esfregava aqui ó aqui até tão não é tanto problema mas já é não é rolamento né e ali agora vou colocar rolamento então de uma hobby eu consigo transformar ela para uma profissional praticamente para uma profissional claro que eu não vou né judiar não vou tá aí dando cacete né é uma furadeira realmente para trabalho pequeno né mas vai funcionar muito bem né agora já rolamentado ó top linha ó como gira a gente galera aí vai ficar a coisa mais linda do mundo depois eu vou mostrar ela montadinha aí já mas só essa dica aí né da andy motorizados rolamento galera na furadeira bosch super hobby né eu acredito que até tem em outras marcas também né como black and deck porque acho que eu acredito que também venha com esse embuchamento né essa coisa aqui né que só incomoda depois com o tempo né e é legal tá abrindo ela você que tem casa principalmente as bosch né eu acredito que a grande maioria deve ter isso não sei se é só esse modelo aqui mas é bacana que eles fazem o encaixe certinho parece que eles sabem né que isso vai dar problema um dia e aí a pessoa pode ir lá e comprar o o rolamentinho legal bacana aqui a fiação toda original ainda né a única diferença que eu vou cortar aqui na ponta e eu vou colocar um fio maior né que eu já tinha de uma outra furadeira até cortei ela tá aqui ó cortei já a ponta dela e isso aí vou montar vou engraxar tudo galera que tá todas as pecinhas ó legal bacana essa foi a dica aí do canal onde motorizados e projetos e vamos lá né seguindo é mais uma ferramenta para nossa brincadeira e nós vamos seguir né como falei no outro vídeo nós vamos fazer a série do trike né que nós vamos botar o motor de cg e vai ter ainda mobilete né que inclusive deixa eu mostrar aqui a mobilete ó rapaziada não sei se vai dar para ver direito aí mas essa é a mobila que eu tô num lugar mais escuro mas essa é a mobila dois banquinhos essa que vai ficar top com vai ser com esse motor aqui ó esse 50 cilindrada aí vai ser a série da da mobila né 50 cilindrada e eu vou colocar uma uma caixa de um câmbio de cg aí eu vou fazer uma transmissão aqui nessa ponta vai ser um pinhão aqui aí vai direto soldado um pinhão aqui no próprio volante né eu vou tirar toda a parte de essa cabeça aqui já era né eu vou na verdade esse aqui tá bom mas eu vou pegar um que a cabeça já não não presta mais já tava fumando então vou usar só a parte de baixo né tampar aqui ela com uma uma tampa de ferro eu mesmo vou fazer né ainda bem que a gente tá tá saindo com a nossa furadeira ali vai dar para fazer os furos e muito bem né então vai ser o 50 cilindrada com câmbio de quatro marchas da 125 antiga né aí dá para subir morro né vai ficar bem bem legal galera e ele vai aqui ó aí em cima vai o 50 cilindrada e o embaixo vai o câmbio né e vai puxar essa nossa hl aí beleza agora tá dando para ver melhor ó a lâmpada que eu liguei ela agora a pouco e aquelas lâmpada antiga para quando ela esquenta fica melhor é isso aí ó os detalhezinho aí ó ó que é o banquinho ó abre banquinho que é onde vai a ferramenta bem legal galera essa aqui é uma 97 se eu não me engano ó o quadrozinho ó em cima vai o cinquentinha embaixo vai a caixa e aqui o rodado vai ficar top mano vai ficar top aqui é mais uma ferramentinha só para mostrar para vocês essa é uma morsa shoes número 6 né eu vou dar uma reformada nela também vou mostrar alguma coisa fazendo nela aqui tem que colocar né aquela não sei como se chama o nome disso aqui acho que a castanha não sei dizer certo mas eu vou fazer uma né vou fazer com parafuso bem legalzinho e eu vou colocar no canal também para vocês acompanhar aí a vão considerar uma reforma né da da morsa beleza e é isso aí galera só para terminar aqui né a furadeira a gente vai montar agora a gente vai montar agora vamos engraxar uma graxinha só esperando aqui ó aí tá e vamos dar ali né depois eu vou mostrar para vocês já funcionando valeu galera se inscreve aí se inscreve aí compartilha da like comenta beleza se vocês acharam um serviço bacana dica e legal ó rolamento nas bosch super hobby falou ol reloadali разбa aí ol 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 ol